Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, ou bastante, sobre as consequências que podemos ter com essa pandemia do Covid-19 a nível de planeta. Nós, nas últimas duas semanas, temos ouvido muito sobre a questão da Renault em desativar a produção a nível mundial. Isso é uma exigência do governo francês em relação ao auxílio financeiro que a montadora está pedindo para o governo francês. São 40 bilhões de euros. É lógico que o governo, para dar esse dinheiro, está exigindo que a montadora desative a produção em roda do planeta para que esse dinheiro investido resulte em emprego na França, para o francês. O que o governo francês está fazendo é o contrário do que o governo brasileiro está tentando fazer. Primeiro, que não incentiva o combate ao Covid, e segundo, que dificulta o acesso financeiro à pequena e à média empresa, e até às montadoras, para que elas possam se sustentar aqui no Brasil. Por isso que a Renault vai ter que ter uma posição, que eu acho que é uma posição muito difícil, a administração da Renault, porque no Brasil, o Paraná, principalmente, tem investido nessa planta por quase 20 anos aqui, ou mais de 20 anos, para que ela se estabelecesse aqui no Paraná, que desse resultado, que fosse competitiva e mantivesse os empregos aqui. O governo brasileiro ainda não definiu quanto é que vai ser a ajuda financeira para as montadoras no Brasil, mas vai ter que ter. Eu acho que a Renault pode ter o assédio do governo francês, mas vai ter que negociar, porque tem um compromisso com o governo do Paraná, tem um compromisso com o governo brasileiro, em relação a esse requisito, e os trabalhadores da Renault, e também os trabalhadores que hoje pertencem à cadeia produtiva da Renault aqui no Paraná, devem sim ficar atentos, nós todos devemos ficar atentos, mas temos que pressionar também o governo estadual e o governo federal a respeito desse assunto. Com o presidente do sindicato, nós estaremos já entrando em contato com o governador do estado do Paraná, para que a gente converse sobre o assunto e chame a direção da empresa para conversar. Acho que é o mínimo que nós merecemos aqui no estado do Paraná, para termos a tranquilidade e podemos dizer para os trabalhadores da Renault, estamos sim com dificuldades, estamos aí todos juntos no combate ao Covid-19, mas também vamos estar discutindo com a Renault do Brasil, a sua responsabilidade social por tudo que recebeu do estado nesses 20 anos aqui no estado do Paraná. Enquanto isso, você já sabe, vamos continuar em casa, vamos tomar os cuidados com o retorno ao trabalho, para que a gente diminua esse pico que está cada vez mais aumentando, não só no Paraná, como a nível do Brasil. Um bom dia a todos e um bom final de semana. Um bom dia a todos e um bom dia a todos e um bom dia a todos.